O cupcake solta da forminha quando tem excesso de gordura. Ele tem tanta gordura que ele vai e abre, né, e solta da forma. Geralmente isso acontece quando você usa o método cremoso, que é batendo manteiga ou açúcar e tal. Acontece isso no cupcake. Então, fazendo por esse método aqui que a gente tá fazendo, ele dá um resultado melhor. Vou passar a receita agora. Cupcake de chocolate. São dois ovos. Aí a gente usou 160 gramas de açúcar. 45 ml de óleo. A gente colocou 25 gramas de chocolate. Depois colocamos a farinha, 160 gramas de farinha. Aí a gente colocou as fermentações, né, que foi 5 gramas de fermento, 3 gramas de bicarbonato. 120 ml de água. Olha só, gente, como tá. Bem fofinha. Tá vendo que ele fica meio vermelhinho dentro? É a reação, gente, do bicarbonato com o chocolate, né. E você vê que ele fica assim, um chocolate escuro e bem puxadinho pro vermelho, tá vendo? Olha como essa receita é. E pra vocês terem noção, a gente tá aqui no ar-condicionado. Do cupcake fora da sainha. E ele tá assim, ó, super molhadinho, tá vendo? É uma receita muito, muito boa mesmo. É uma receita muito boa. Obrigado.